Esse é o DJ Pitinho P.H. Outro capacete que lá vai pegar Novinha tu vem pra barra Tirando toda a rua Novinha tu vem pra barra Tirando toda a rua Que o DJ do barra Bate, bate, bate Bate com o pau na tua boca Que o DJ do barra Bate com o pau na tua boca Que o DJ do barra Bate com o pau na tua boca Bate com o pau na tua boca Bate com o pau na tua boca Ela fode na onda Ela fode na onda Ela fode na onda Ela fode na onda Fumando uma f... Fode na onda Ela fode na onda O na onda, ela fode na onda O na onda, ela fode na onda Agora me chama de maridão Agora me chama de maridão Boca do cano, tá por cita Te deixo cheio de tesão Fica de quatro e pina a boda Olha pra trás e manda Agora me chama de maridão Agora me chama de maridão Não, não, não Nós fortalece, deixa forte Te deixar na condição Naquele pique Esse é o DJ Pitinho P.H. Outro capacete Que lá vai pegar Novinha, tu vem pra barra Tirando toda a rua Novinha, tu vem pra barra Tirando toda a rua Que o DJ do pai Bate, bate Bate com o pau na tua boca Bate com o pau na tua boca Bate com o pau na tua boca O na onda, ela fode na onda Fumando uma f... Fode na onda O na onda, ela fode na onda O na onda, ela fode na onda O na onda, ela fode na onda Fumando uma f... Agora me chama de maridão Agora me chama de maridão Boca do cano, tá por cita Eu te deixo cheio de tesão Fica de quatro E pina a boda Olha pra trás e manda Agora me chama de maridão Tão, tão Agora me chama de maridão Tão, tão Nós fortalece, deixa forte Te deixar na condição Daquele pique Tão, tão